A movimentação hoje, é impressionante como evitou os golpes só com o movimento de cabeça Começando a mostrar sinais de contusão na coxa esquerda Que sequência destruidora de socos Soco inteligente com a mão direita Aí uma combinação direita e esquerda do Ferocious Um soco de direita do Henderson Vai castigando o adversário com uma sequência perfeita de golpes Olha que suco de esquerda Acerta um jab com força Acerta um de esquerda Combinação irada